João Pedro Paes anda em tour com o espetáculo improviso. Em palco, partilha uma vida dedicada à música, com a energia que se lhe conhece quando atua ao vivo, revelando a maturidade de um compositor a superar novos desafios. A Camões TV falou com o artista, naquele que foi o regresso aos palcos. A Camões TV